Reverendíssimo Padre Jefferson Bezerra de Almeida, reverendíssimos sacerdotes, reverendíssimo diácono, caríssimos familiares do neosacerdote, queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs, é motivo de extrema alegria para a nossa comunidade paroquial à celebração da primeira Santa Missa Solene do nosso querido Padre Jefferson Bezerra de Almeida, ordenado hoje. Quer porque a Divina Providência quis que aqui se tornasse como que a sua nova comunidade de origem, pelo reinício de seu caminho vocacional, quer porque esta é a primeira vez que esta igreja tem o privilégio de albergar a primeira Santa Missa de um novo sacerdote. Quis o neosacerdote que os textos dessa liturgia fossem do próprio de Nossa Senhora Aparecida, por quem ele tem especial devoção. E é, portanto, sobre ela que eu gostaria de versar nesta humilhia. Na segunda quinzena de outubro de 1717, três pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para pescar nas águas do rio Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição no lugar denominado Porto do Itaguaçu. Eram eles três pescadores que, após uma longa noite de frustradas tentativas, estavam já por desistir de seu trabalho e regressar para casa com as mãos vazias. De repente, Deus interveio. Nossa Senhora entrou em cena. O Evangelho da Santa Missa nos fala disso. O relato é o das bodas de Caná. Quando tudo parecia perdido, uma intervenção da Santíssima Virgem Maria muda todo o cenário. Foi assim a história da vocação do padre Jefferson. Despertado para o chamado divino na juventude, teve de sair, por razões alheias à sua vontade, do percurso formativo no seminário de Ocesano. Começou a lecionar, estava indo muito bem, não pensava mais em retornar à vocação. Foi quando as nossas histórias se cruzaram. Eu era recém-chegado nesta paróquia. Tinha desafios imensos a enfrentar, especialmente o de formar uma nova liderança. Precisava de ajuda, não a encontrava. E foi então que, depois de uma tentativa não exitosa, conversei com o meu grande amigo, padre Eduardo Aparecido, e ele me aconselhou a entrar em contato com o Jefferson. Eu o fiz, e prontamente ele atendeu ao meu convite e começou a ajudar em nossos trabalhos pastorais. com a sua competência conhecida e o seu zelo que não conhece limites. Ele já não pensava mais em ser padre. Queria seguir pelo caminho da vocação matrimonial. Interessava-se por sabe-se lá quem. Então, do nada, eu resolvi perguntar-lhe se não queria reconsiderar a possibilidade da vocação. Lembro-me como se fosse hoje. Vínhamos um almoço de domingo no carro, descendo da Viliara para cá, quando eu lhe perguntei se ele não queria mesmo ser padre. Aquela chama da vocação que parecia ter morrido, de repente, reacendeu-se com força, ainda que em meio a muitas dúvidas. Será que me aceitarão? Não seria melhor procurar outro lugar? E eu simplesmente lhe disse que o lugar dele era aqui, em nossa diocese. E se essa fosse a vontade de Deus, as portas se iriam abrir. E assim foi. Depois de um ano de conversações, retornou ao seminário no caminho retilíneo que o conduziu até este dia. No fundo de um lago que parecia não ter mais peixes, Deus lançou as redes do chamado no fundo de sua alma e a vocação novamente surgiu com toda a graça necessária. Deus o queria padre e assim o fez. A segunda leitura da missa, da ordenação, recolhia um trecho de Hebreus, capítulo 5, em cujo versículo primeiro o autor diz Todo sacerdote é tirado do meio dos homens e constituído em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Aqui a palavra traduzida por tirado é o termo grego lambanomenos, que significa agarrado, tomado, pego. como uma águia pega a sua presa. O termo latino utilizado por São Jerônimo para traduzir esse vocábulo é assuntos. O padre é arrebatado por Deus entre os homens. Assim como a imagem da virgem foi tirada das águas do rio Paraíba. A palavra paraíba de origem tupi significa rio ruim. A virgem foi tirada de um rio ruim, impróprio para a navegação. Assim como todos nós de algum modo somos impróprios para o ministério. É assim que na desproporção da nossa inadequação com a altura do nosso chamado Deus nos capacita mediante o seu poder redentor e santificador. Nunca somos nós. É sempre Ele. por intercessão dEla. A vocação é um fenômeno de arrebatamento, de rapto. Deus nos sequestra. Nos retira das águas dessa vida insípida para que possamos nos tornar vinho pela graça dEle. Ninguém consegue realmente explicar o mistério da sua vocação. Ela contém algo de enigmático, pois olhamos para nós e nos vemos como um rio ruim. E justamente daí Deus faz brotar vinho bom, sem que nós nos demos muito conta de como tudo isso acontece. ao mesmo tempo, não somos nós que estamos no controle. Tomamos consciência e deixamos nos levar, sem saber ao certo onde iremos desembocar. Com o passar dos anos, vamos vivenciando a alegria de saber que já não há mais volta. Não nos percebemos senão a partir do sacerdócio dEle. Não nos pertencemos mais a nós mesmos. Não há em nós nada mais que não tenha sido assimilado ao nosso sacerdócio, ou melhor, ao sacerdócio dEle. E podemos dizer com toda a verdade, eu sou o Teu. Já não há mais devolução. Os três pescadores, ao lançarem as redes, retiram primeiro o corpo da imagem. Um corpo de terracota, de argila cozida. Um corpo que tinha sido enegrecido pelo lodo que havia no fundo daquele rio. De algum modo, aquela imagem nos representa. Deus formou Adão do pó da terra. E o mesmo Deus lhe diz, por quanto és pó, ao pó retornarás. E o próprio apóstolo Paulo nos lembra que o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O sacerdócio de Cristo é um grande tesouro que nos foi dado, mas nós o conservamos sempre neste vaso de argila que nós somos. A virtude que nos faz lembrarmos que somos terra, que somos pó, que somos humus, é a virtude da humildade. É ela que nos preserva daquele sentimento de deslumbramento que aliena tantos no caminho da vocação. O sacerdócio exige de nós a humildade de nos vermos como argila. Isto é, de nos percebermos nas coisas concretas da vida. Posso dizer, aliás, que o padre Jefferson sempre foi exatamente assim. Uma pessoa realista, comedida, concreta, nada impressionada, rapaz discreto, jamais arroubado, descomedido, guiado por arrojos insopitáveis de entusiasmos febris e alucinados. Não. Ele é o que é. Um homem com os pés no chão. Muitos se perdem no caminho da vocação justamente por não terem a coragem de encarar com amor e simplicidade as coisas concretas da vida e do ministério. não estamos aqui para estrearmos a cada ano a temporada de uma nova turnê, mas para sermos servos de Cristo. Por que alguém se faz padre? Porque foi sorteado numa loteria cósmica e fulgurado com uma irretorquível clarinada arqueangélica? Obviamente não. não foram precisos eloquentíssimos brados divinos para nos retirar do torpor dessa vidinha trivial que vivíamos antes que ele nos chamasse. Um dia reparamos que alguém precisava ser padre, assim como se alguém precisasse varrer um chão ou limpar um banheiro. E nós dissemos com total desprendimento o nosso Adson, o nosso Eis-me aqui. Para ser padre, o homem precisa ter a simplicidade do barro, de um marro que se amolda às mãos do artista, que está disponível ao senhor para fazer tudo aquilo que ele precisar que façamos. Cada sacerdote que está aqui neste presbitério é muito consciente da própria fragilidade, da própria condição de pó. Mas, seguramente, aquilo que nos arrasta em nossa perseverança é justamente o fato de que jamais conseguiríamos prosseguir com uma vida normal enquanto perece por falta de bons pastores o bom povo de Deus. no fundo, será que por trás da falta de correspondência de tantos jovens ao chamamento divino não está instalada uma inconsciente falta de amor à igreja? Será que nós amamos verdadeiramente a igreja? quem a ama coloca-se ao seu dispor com a simplicidade da qual não é capaz um coração orgulhoso e super excitado pelos próprios sonhos de uma vida perfeita. nós não temos tempo a perder com essas ilusões. Deus já nos libertou disso há muito tempo quando nos decidimos a abraçar a cruz e a aceitar a condição deste mundo barrento, tosco, frio, sem brilho. Daqui para frente toca nos levar com coragem o chamado de Cristo, de ir por todos os lados levando a sua glória agasalhada na rudez do nosso barro. É verdade que somos terra, é verdade que somos pó. A segunda leitura, porém, nos diz que a serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Este rio ruim vomitado pela serpente, símbolo do nosso amor próprio com as suas sete cabeças, os sete pecados capitais e os seus dez chifres que o trajam os dez mandamentos de Deus, tenta submergir-nos todos os dias, afogando-nos na nossa própria maldade. Mas, se somos pó, se somos terra, a terra veio em socorro da mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara. Somos pó, somos terra, mas terra que tem boca, que clama, que grita, que ora. E, por isso, quando o barro geme, a boca grita. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressaiva o Senhor em socorrer-me. E ele vem. Depois de tomarem o corpo da imagem, os dois pescadores tomaram a cabeça, a qual se unira ao corpo de um modo perfeito, e formou-se assim a imagem inteira, completa, total. Eu conheci o então seminarista Jefferson ainda em sua primeira fase no seminário, no tempo em que fazia filosofia. E pude ver que os caminhos da providência são sempre perfeitos. O fato de ele ter feito uma experiência profissional, como professor, de ter tido de abraçar responsabilidades civis, fê-lo amadurecer muito. Ao sair do seminário, ele deixava-o como menino. Ao regressar, ingressava como um homem, completo, sério, responsável, maduro, de tal modo que, passados esses quase 15 anos, podemos vê-lo formado, não como alguém que está a fazer testes, mas como um homem autoconsciente de sua missão no mundo, de qual será sua contribuição para a igreja e para os demais seres humanos. Sou testemunha de como o padre Jefferson efetivamente se deixou formar, sem manhas, sem marras, sem dificultar a missão daqueles que o deveriam conduzir pelo caminho do sacerdócio. Contudo, a formação é uma tarefa perenemente inconclusa. nunca estaremos suficientemente formados, sempre haverá que unir ao coração a cabeça. Um dos grandes problemas dos nossos dias é que há tantos que se ordenam e abandonam os livros, já não procuram instruir-se, dão-se por contentes com assumarem a formação que receberam no seminário. Nós, presbíteros, devemos esmerar-nos em nossa preparação cultural e teológica. Não podemos jamais deixar que a teologia se empoere. Na prateleira da nossa indolência, precisamos crescer como Cristo, em sabedoria, idade e graça, o que demanda de nós uma contínua dedicação ao nosso próprio ministério de pregadores, sob a pena de torturarmos permanentemente as almas com banalidades estéreis e privadas de beleza e originalidade. Formada, a imagem da virgem agora presidia a barca daqueles três pobres homens. Escura, ela tinha os olhos voltados para os céus e as mãos postas. São essas mãos postas da Santíssima Virgem um convite a todos para a oração. Ela está ali como que nos dizendo, vamos orar? Oremos. Na Carta aos Hebreus, o autor descreve o sacerdócio de Cristo no céu como um sublime ministério de intercessão. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. pois vive sempre para interceder por eles. A palavra que o autor utiliza é entinhanem, que significa interceder, mas no sentido mais forte da palavra, algo como interpelar. O Evangelho da Ordenação que escutamos essa manhã recolhe um trecho da chamada Oração Sacerdotal de Cristo no Horto das Oliveiras. O título daquela oração é justamente Oração Sacerdotal, porque um dos ofícios principais do sacerdote é ser um intercessor, alguém que representa a igreja diante de Deus para louvá-lo e para implorar as graças necessárias para todos nós. Desde a nossa ordenação diaconal, temos o compromisso de recitar integral e diariamente o ofício divino, dever que a igreja nos impõe como grave e intransferível. Quando celebramos os sacramentos, quando pregamos, quando exercitamos os nossos encargos pastorais, estamos exercendo o nosso sacerdócio para os outros. Contudo, quando recitamos a liturgia das horas, estamos realmente exercendo o nosso sacerdócio para Deus, unicamente para Ele. É por isso que essa recitação leva justamente o nome de ofício divino, pois, de todos os trabalhos que exercemos, este é, por assim dizer, o trabalho de Deus ou diretamente para Deus. Não podemos nos esquivar de sermos sacerdotes de Deus. não podemos expropriá-lo de nós por meio de um ministério ativista, naturalista, em que nos ocupamos de mil e uma coisas, menos da atenção àquele que nos chamou. A oração é a fonte de onde emana toda a graça que vivifica o nosso ministério e lhe dá efetivamente o seu efeito sobrenatural. A nossa segurança é que as mãos postas de Maria indicam o fato de que ela intercede por nós, assim como Esther na primeira leitura, assim como ela mesma fez nas bodas em Caná, conforme lemos no Evangelho. A Santíssima Virgem roga por nós sempre, e se formos verdadeiramente devotos dela, se estivermos estreitamente unidos a ela, se pertencermos inteiramente a ela, se vivermos como consagrados dela, ela nos conduzirá a um ministério frutuoso, assim como o bendito fruto do seu ventre, o qual ela contemplou transpassado no alto da Santa Cruz. Padre Jefferson, dentro de alguns instantes o Senhor irá celebrar pela primeira vez aquele mesmo santo sacrifício que ela testemunhou com seus olhos imaculados. As suas mãos ungidas, que ainda carregam o odor do bálsamo, do óleo e do santo Crisma, erguerão entre o céu e a terra o Cordeiro de Deus imolado, que tira todo o pecado do mundo. sacerdos pro hostia, diziam os antigos. O sacerdote é para o sacrifício. Ao ungir as suas mãos sacerdotais na manhã de hoje, o nosso bispo lhe disse nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nós, sacerdotes, somos ministros do altar. A Santa Missa é a razão do nosso ser sacerdotal. Podemos pregar para milhões de pessoas, podemos obter um sucesso estrondoso, podemos causar um impacto imenso com o nosso talento pessoal ou com as oportunidades que a providência nos dá. mas tudo isso não é nada diante de uma única santa missa que nós celebramos, pois toda a eficácia da redenção arranca as suas forças do sacrifício de Cristo, renovado perpetuamente sobre os nossos altares pelo nosso ministério de sacerdotes. desejamos que o senhor tenha muitos e felizes anos de sacerdócio que celebre milhares e milhares de santas missas. Mas tenha certeza de que se hoje terminada esta santa missa que o senhor celebra, o senhor subitamente morresse, tudo já teria valido a pena, pois nada, absolutamente nada se compara ao santo sacrifício do altar e nós somos muito felizes de podermos viver consigo este momento sublime.